Olá pessoal, bom dia! Tudo bom com vocês? A gente tá tendo um calorzinho muito gostoso aqui na nossa cidade nos últimos dias E hoje é domingo, a gente vai fazer um churrasquinho aqui Olha o Joanei já preparando as coisas Bequinha, Bequinha tá com a toca de setinha ainda Bom dia, Beth Manu tá indo trocar ainda, gente, de pijama, que ela acordou agora Ela e a Beca na verdade acordaram agora, ainda é cedo Dá oi pro pessoal, meu querido É, ela acabou de acordar, gente, foi isso E eu vou mostrar pra vocês que a gente comprou um churrasco bem simplesinho, tá gente? Ó, ontem eu comprei esses pães pra poder fazer pão de alho, né? Eu gosto muito desses pães de alho, igual a gente comprou esse aqui também É no mercado, tem, nossa, tem vários tipos Tem apimentado, tem com queijo, esse aqui é com catupiry Só que eu quero fazer uma pasta em casa também, que fica muito gostoso Fica mais forte a pasta de alho de casa Aqui um pedaço de bacon que eu vou usar pra farofa O Johnny também vai usar um pedacinho Na verdade eu vou usar pouco pra farofa porque eu vou botar linguiça também Aí a gente comprou um atum pra botar na salada de maionese Eu acho que vai ficar uma delícia, vamos ver Nunca fiz assim não Comprei uma maionese, que a minha tem pouca Cenoura, batata Aí que tem as carnes, ó Aqui o Johnny tá botando o coração espetinho Esse coração já vem temperado É um lugar muito bom em Friburgo que vende basicamente coisas pra churrasco Aqui é uma costela suína temperada também Aí aqui é carne moída, calabresa da farofa Essa carne moída, eu vou mostrar pra vocês como ele vai fazer Aqui tem linguiça, ó Essa linguiça tá nessa sacola porque a gente comprou Ela já veio assim que a gente comprou aqui perto de casa Agora eu vou mostrar a carne pra vocês Ó, a carne que a gente comprou foi essa aqui Acho que eu tenho quase certeza que é contra filé Mas pode ser alcatra Eu fui lá comprar no moço Da Mecearia Eu falei, tem carne pra churrasco? Ele falou, tem essa aqui Eu falei, que carne é essa? Ele falou assim, ah, eu acho que é a senha, o patinho Eu falei, mas a senha, o patinho, não dá pra botar na churrasqueira Ele, não É de churrasco É bife Aí eu não sei Falei, mas é macia? Ele falou assim, é assim, o pessoal compra pra botar na churrasqueira Falei, ah, então tá Falei,ima Pessoal, começamos oficialmente o churrasco Trouxe o arroz, farofa pra cá Fiz esse molhinho de alho, ó Ali tá o pão Esse aqui é meio refrigerante As meninas vão beber também Trouxe duas taças pra elas Aqui é o que tá saindo Vou mostrar a churrasqueira pra vocês, ó Esse aqui é aquele outro pão que a gente comprou Esse aqui é aquela carne moída Temperada com bacon Inguiça 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 não Temperada com bacon, linguiça Carne branca, linguiça Ali é carne de porco É lombo, né? Costela As meninas tão brincando aqui, ó Não, não, nenhum tem pimenta hoje Pode comer à vontade Daqui a pouco eu vou almoçar Vocês viram a farofa pronta? Salada de maionese Tá lá na geladeira, né? Pra ficar geladinha Aqui tá o arroz Toda hora tá saindo pão Acho que o pão é o nosso preferido Dos churrascos Daqui a pouco pode molhar mamãe Eu agora tô com roupa pra molhar Embora que o sol Lembra que eu falei com vocês que o sol aqui nesse quintal não dura o dia inteiro Ele dura até meio dia, uma hora mais ou menos Ele vai vindo assim e vai acabando Então só tem aquele solzinho e já vai acabar Então a sombra vai assim e o sol vai acabando Vamos cortar o bife Esse é a carne aqui, a carne moída, né? Com bacon Olha quanto bacon É bacon com carne moída É Tem bacon Pedacinho de bacon Não me desliga Bem generoso Pedações de bacon Já tem mais um ali, ó Bom? Delícia Não é porque eu pedi não mais Agora vê pra vocês meninas gostam Olha que surpresa Já mais sei por favor Gostoso? Muito É faz o mesmo A carne tá bem temperada, né? Eu sou bom Eu que botei tempera, você só misturou Não foi? Uhum Ah